A Panini anunciou uma surpresa para o último volume de Bleach. Qual será que é? Se liga aí que eu vou te falar. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês, meus caros amigos e companheiros. E minhas amigas e companheiras também. A Panini anunciou que o último volume de Bleach vai vir com um brinde, uma surpresa especial. Que eu já vou falar qual é. Mas antes é claro, estou aqui de novo pedindo. Se é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like. Em seu checklist de novembro a Panini anunciou o último volume de Bleach que será lançado no Brasil. 87 anos depois, Titi Cube termina sua obra que era determinada e 40 anos atrás. Mas, felizmente foi finalizada. Bleach é um caso de amor e ódio com diversos fãs. Ou você ama ou você odeia, não existe meio termo. E agora vai sair finalmente o último volume aqui no Brasil. Que, aclara, aqui no Brasil Bleach teve uma base de fãs enorme. Acredito que junto com Naruto foi um dos animes, um dos mangás mais famosos lançados aqui no Brasil. E a Panini anunciou que em seu último volume vai vir com um brinde especial para a galera. E esse brinde é um pôster. Olha, só que não divulgaram qual que é a arte do pôster. Mas tomara que seja um pôster bem caprichado. Tomara que seja um puta de um pôster. Vai colocar um pôsterzinho lá, aqueles pequenininhos assim. Pô, não, aí não, né? Então vai vir com um pôster no último volume de Bleach. Coisa que eu acho que todos os mangás primeira edição deveriam vir com um pôster. Não no último, mas o primeiro deveria sim vir com um pôster da obra. Ainda mais obras famosas, tantas obras famosas aí, poderia vir com um pôster de agrado, né? Só vamos ficar mandando aqueles marcação de páginas, aqueles negócios lá. Manda um pôster pra nós, né? E está previsto o lançamento pra 10 de dezembro deste último volume. Agora fica a minha pergunta. Pergunta não só minha, mas de todo mundo. Bleach, um dos mangás mais pedidos para relançamento da galera. A galera pede muito relançamento de Bleach. Porém a Panini dificilmente se pronuncia sobre essas coisas. E enquanto isso não temos nenhuma previsão de quando será relançado o Bleach. Se será uma versão Gold igual foi de Naruto. Se vão relançar nesse formato normal. Faz falta no mercado mais mangás de Bleach. Porque tem muita gente com coleção incompleta devido ao tamanho da obra. Nos meus vídeos eu já falei que deixou passar... Desses mangás que estão no hype, deixou passar duas, três edições ali. Esperou um pouquinho mais, você perde essas edições. Depois você não consegue achar e fica com a coleção incompleta. Imagina uma coleção de 70 mangás. Você perde a edição número 33, por exemplo. A edição 40. Aonde você vai achar essas edições? Você não acha. Quem tem para vender, quer vender a coleção completa. Então infelizmente a sua coleção fica incompleta. Porque não tem mais mangás no mercado. Então eu espero sinceramente que se vier um relançamento, seja no mesmo formato do atual. Justamente por causa disso. Porque tem muita gente com a coleção incompleta. Imagina você estar com um modelo de mangá e lançam lá uma versão Jumbo, uma versão Premium. Aí você vai fazer o que? Vai ficar com 79 mangás de um jeito e um só que contém três volumes a mais só para completar a coleção. Vai ficar feio na sua prateleira. Então o Bleach deveria voltar. Está fazendo falta aí no mercado nacional. Pois é uma das obras mais queridas aí pelos brasileiros. E você, o que achou dessa premiação da Panini nesse último mangá? Esse pôster maravilhoso que ninguém sabe o que é que vai vir. E queria um relançamento também? Deixa nos comentários aí que a gente vai batendo um papo, hein? Fica ligado nos próximos vídeos. Valeu por assistir mais esse. Até a próxima e fui! Fica ligado nos próximos vídeos. Fica ligado nos próximos vídeos.